Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Polícia Militar de Alagoas, estamos aqui com essa aula muito bacana, Idade Média. Idade Média, concurseiro, é um tema muito extenso, tá? Vou trabalhar com vocês em dois momentos. Nesse primeiro momento, a Idade Média Ocidental, e depois, uma outra aula, eu vou trabalhar com vocês a Idade Média Oriental, ok? Baixa aí a fichinha que está na descrição e vamos caminhando para ter êxito no concurso da Polícia Militar de Alagoas, tá? Fiz um resumão aí para vocês. Obviamente que vamos ter outras oportunidades para trabalhar questões da SESP. Vamos trazer aqui uma bateria de questões, para a gente aí desmoronar, para a gente detonar essa banca e conseguir a vaga na Polícia Militar de Alagoas, tá? Pega aí a fichinha, Idade Média, um tema muito extenso, como eu falei, vai do século V até o século XV, dá um total, galera, de mil anos de história. Obviamente, não tem como eu trazer aqui mil anos de história em 20, 25 minutos. Vou trazer aqui os principais eventos, os principais acontecimentos. Afinal, a SESP tem a tendência de abordar na prova PM AL, na prova IPM Alagoas, abordagem sobre a história do Brasil e até mesmo a história de Alagoas. Então, são os temas mais favoritos. Em relação à história geral, a gente pode colocar a história contemporânea, a partir do século XVIII, como os temas mais importantes, ok? Então, quando eu falo Idade Média, há uma série de definições com tons pejorativos, porque se você pegar a divisão da história, você tem Antiguidade, Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Veja que a expressão média fica lá entre um e outro. Então, por muito tempo, a perspectiva renaiscentista trouxe uma visão pejorativa sobre Idade Média, como Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Didaticamente, dividimos a Idade Média em Alta Idade Média, do século V ao século XI, e a Baixa Idade Média, do século XII ao século XV. Já em linhas gerais, na perspectiva, trabalhamos a Idade Média Ocidental, vai envolver feudalismo, Igreja Católica e a Idade Média Oriental. Aí vamos trabalhar Império Bizantino e Império Árabe. Isso a gente vê em uma outra aula, ok? Só lembrando que hoje, historiadores como Jacques Legoff, você tem historiadores importantíssimos, tá? Mark Bloch, que trouxeram uma perspectiva nova. Não é a Idade Média, como a Idade das Trevas e a Idade da Escuridão, mas em um momento em que teve dinâmicas, obviamente, houve ranços em alguns aspectos, mas também houve avanços em outros, tá? Lembrando que a Idade Média tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. Lembrando que, na última aula, falei sobre a República Romana, que passa por dificuldades no seu finalzinho. Aí vem o Império, através de Otávio Augusto, considerado o primeiro imperador. Foi com ele que você tem a estabilidade política e econômica em um evento chamado Paz Romana, mas com a queda de Otávio Augusto, o Império começa a desmoronar. Ainda tem alguns restauradores, né? Como Deoclesiano, como Constantino, como Teodócio, mas eles não conseguem aí segurar esse Império. Em linhas gerais, você tem o abalo, né? Trazido pelo cristianismo, que falar de paz, de amor, a questão ética, de impactar o Império Romano. Além das brigas internas, né? Muitas brigas envolvendo os romanos. E um outro fator, as invasões bárbaras. Quem é um bárbaro? Pessoas estranhas à cultura romana. E você vai ter justamente esses bárbaros que vão penetrar nas fronteiras romanas e vai derrubar o Império. Eis aí o início da chamada Idade Média. A partir daí, como é que fica a Europa? Você tem uma formação, uma série de reinos bárbaros sendo formados, destacando aí o Reino dos Francos, a formação aí do Império Carolíndio e, obviamente, aí o desenvolvimento da chamada feudalidade europeia. Mas o que vem a ser a feudalidade europeia? Vai ter a fusão, né? De costumes e hábitos dos bárbaros, esses estrangeiros que vão ocupar as fronteiras romanas e as práticas desenvolvidas também pelos próprios romanos. Por exemplo, quando você tem a vila, a vila é a propriedade, você tem um colônia, a questão da colonização, ocupar terras, chega um momento que o Império Romano está passando por muitas dificuldades, um contingente populacional urbano enorme e você vai ter medidas que o imperador o Deocleciano vai justamente impulsionar esses camponeses a ocuparem o campo. Além disso, dos bárbaros, você tem a prática do voto da fidelidade, questão do cometatus, a doação de terras para aquele guerreiro, né? Parar de querer a confiança daquele guerreiro. Então, tudo isso vai se fundir e desenvolver o chamado feudalismo. Mas o que é o feudalismo? A gente pode classificar como organização econômica, política social, política, onde você tem as principais características, economia agrária ou autossuficiente, uma política descentralizada, e aí surge a figura do suzerano, do vassalo, então suzerania e vassalagem é uma prática comum no contexto aí do feudalismo, isso também colaborou para o processo de descentralização, tá? Você tem uma sociedade estamental fortemente hierarquizada, com grande apoio aí da, ou grande, né, influência da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, a sociedade medieval, você tem esse modelo aí patriarcal, que, perdão, né, esse modelo cristamental, que é uma sociedade que você tem, o clero, os nobres, tá? Você tem o clero, os nobres, e você tem aí os camponeses, aqueles que oram, os pertencentes, né, os membros do clero, você tem aqueles que lutam, que são os nobres, aqueles que trabalham. Então, a concepção de trabalho na Idade Média, vai também sofrer uma influência muito grande da Igreja Católica. Então, o trabalho praticamente tem uma característica, né, definida como maldição, e essa raça maldita que vai trabalhar é justamente os camponeses. A igreja até definia, né, assim como existe o pai, o filho, o Espírito Santo, você tem a definição na sociedade, aqueles que oram, os oratórios, ou orande, a igreja, aqueles que lutam, os guerreiros, você já assistiu algum filme medieval, né, mostrando aqueles cavaleiros medievais, e aqueles que labutam, aqueles que trabalham, tá? Que é justamente os camponeses. Então, a sociedade fortemente hierarquizada, via pouca mobilidade social, tá? Essa sociedade fortemente influenciada pela igreja. Obviamente, quando eu falo também sociedade medieval, a idade média, século V, século XI, é importante definir que essa idade média que estamos trabalhando, esses acontecimentos, eles vão ocorrer justamente na atual região da França, tá? É aí que se desenvolve essa forma de feudalismo. Mas o que é o feudalismo? O feudo é a terra, ismo exagero, é a hipervalorização da terra. A sociedade medieval está fundamentada justamente na posse da propriedade da terra. O status dessa sociedade se dá justamente por você ter domínio dessas terras, tá? Essas terras que eram distribuídas em três áreas, você tem a área comunal, tá? Que é onde você tem a circulação de servos, senhores, você tem a área senhorial, o manso senhorial, e você tem o manso civil, que é justamente aí que desenvolve as práticas de trabalho, tá? Ah, mas aí o servo, já que ele tem uma par dessas terras, ele, a vida dele era tranquila. Não era tranquila, porque você tem uma série de obrigações que ele tem que cumprir esses camponeses, chamado de servos. Tipo, o foro é um tributo pago em dinheiro, né? Ou em produtos pelos vilões, que são esses vilões? Vilões são antigos donos de terras, né? Que habitaram as vilas. Aí você tem também a coveia, que é parte da produção, né? Você tem, aliás, a coveia, três dias da semana, trabalho obrigatório para o senhor, então você tem justamente prestação de serviços obrigatório e gratuito, tá? Na reserva do senhor, tá? Atividades como a construção de estradas, pontes, a talha, parte daquilo que o servo produzissem. Também, você tem aí, né? Repassado para o senhor, o champá, aquela terra que era arara, de repente, esse pagamento da parte da produção de terras aráveis também acontecia. Para usar instrumentos, o servo tinha que pagar, chamada banalidades, taxas pagas pelo uso de instalações, o forno, o lagar, você tem um moinho, um celeiro, a captação, a taxa paga aí, né? De acordo com o número de membros da família do servo, então, tinha que pagar aí ao senhor, a mão morta, tá? Pagamento de uma tarifa efetuada pelos herdeiros, para continuar usando a terra, dízimo ou tostão de Pedro, uma décima parte da produção, o servo tinha que pagar a igreja, e até mesmo para o casamento, teria que pagar uma taxa, tá? Formareagem, tá? Era a taxa paga pelo servo para adquirir a licença para se casar. Então, essa era a situação dos servos, uma situação de miséria, de penúria, tá? A economia feudal, ela é marcada aí, é caracterizada, né? Pela economia rural, autossuficiente, consumo imediato, tá? Obviamente, havia atividades artesanais, até porque a igreja católica também proíbe a questão do comércio, o lucro gerado pelo comércio, tá? A questão da usura também é proibida. Isso não quer dizer que o comércio desapareceu na Idade Média Ocidental. Vocês estão percebendo, quando eu estou falando de Idade Média Ocidental, Alto Idade Média, ruralismo, descentralização, também podemos encontrar a expressão sociedade dos castelos, porque é justamente esse castelo que surgiu como refúgio, dentro daquelas invasões de povos estrangeiros. Não esqueça que foi justamente um dos motivos da queda do império, a chegada desses invasores, dentro do império romano todo desorganizado. Então, a Idade Média vai trazer ranços, elementos desse império em decadência, lembrando o Império Romano do Ocidente, porque do Oriente vai até o século XV, e, obviamente, elementos desses grupos de estrangeiros. Então, a Idade Média Ocidental, ela é marcada justamente por esse modelo de sociedade feudal, tá? A Igreja Católica tem grande interferência, ela controla o saber, ela que vai servir praticamente como a intérprete, né? De dilemas sociais, políticos. Então, você tem essa Igreja Católica com domínio econômico, político, social, e, obviamente, quando falo da Igreja, lembrar do alto clero ou o baixo clero, tá? A Igreja Católica que também vai enfrentar as heresias, aquelas pessoas que questionam, criticam as, os costumes, ou, no caso, os princípios católicos, serão chamados de heresias, e, para isso, a Igreja Católica depois vai criar até o Tribunal da Inquisição, tá? Destacando também algumas ordens medicantes, como a ordem de São Francisco de Assis, franciscanos, tá? Você tem, justamente, a Igreja Católica, se, por um lado, é intolerante, que persegue, mas também você tem esses clérigos que servem como referência até hoje, tá? Além de São Francisco de Assis, que vai defender votos de pobreza, tá? Você tem, também, São Domingos Guzman, né? Que vai, depois, ter a ordem dos dominicanos. Em relação à cultura medieval, galera, cultura medieval, destacando aí a questão da arquitetura, tá? Você tem o românico, o gótico, destacando também a música, o canto ao chão, podemos esquecer o canto ao chão, a literatura, os cavaleiros, tá? E na filosofia patrística, né? De Santo Agostinho, a escolástica de São Tomás de Aquino, tá? Daí você tem uma Idade Média bastante rica, bastante densa. Aqui, trabalhei com vocês um resumo sobre a Altidade Média Ocidental, tá? Depois, vou falar com você, falar para vocês, conversar com vocês sobre a Altidade Média Oriental, destacando o Império Árabe e o Império Bizantino, tá? Então, aí você tem essa extensão da Idade Média, eu fiz esse resumo. Também selecionei para responder com vocês uma questão bacana sobre a Idade Média, a percepção, o que é a Idade Média? Então, para uns, a Idade Média foi uma época de trevas, peste, sim, terra, peste negra, né? Na baixa Idade Média, que a gente vai trabalhar depois, guerras, como guerra de cem anos, né? França, Inglaterra, guerras sanguinárias, superstições, crueldade. Para outros, uma época de bons cavaleiros, damas corteses, fadas, guerras honradas, torneios, grandes ideais. Você vê isso em filmes, né? Você tem aí várias ficções abordando esse cenário medieval, como o próprio Robin Hood, né? Ou seja, uma Idade Média má e uma Idade Média boa. Tal disparidade de apreciações com relação a esse período da história se deve. Primeiro, lembrando, na prova, né? Da PM Alagoas, vamos ter 120 itens, provavelmente, aí, 10 itens de história. É pouco provável esse tema, Idade Média, mas aí, lembrando, se tiver dúvida, não responde que você não vai perder. Lembrando, uma certa, no caso, uma errada, elimina uma certa sua, certa sua, tá? Então, vamos treinar. Lá na nossa plataforma, quem adquiriu o curso, você já tem simulados, tá? 20 simulados para você ir treinando. Primeiro, o René, ao René Cimento, que começou a valorizar a comprovação documental do passado, formando acervos documentais que mostram tanto a realidade boa quanto a má, tá? Amar. E aí, você tem falso, né? Porque o René Cimento é que vem trazer aquela concepção da Idade Média, das trevas, da escuridão, por um rapaz chamado Celários. A dois, a tradição iluminista, que usou a Idade Média como contraponto a seus valores racionalistas. a o romantismo, que pretendia ressalvar as boas origens das nações. Então, a percepção boa que se tem do romantismo, que volta para o passado, retorno, né? Busca referências no passado. Já o iluminismo, não, olha para a frente, a ideia de progresso. Então, essa dois está certa, tá? A um, falsa, a dois, certa. A três, a indústria de videojogos e cinema, que encontram uma fonte de inspiração nessa mistura de fantasia e realidade, construindo uma visão falsera do real. Não, falsa, né? Que aí, os jogos, muitos jogos, né? Games envolvendo a Idade Média. O positivismo, que realçou os aspectos positivos da Idade Média. Não, o positivismo é que vai aí trazer essa visão de progresso, né? De olhando para a frente, e não vem trazer aí elogios à Idade Média, que tem esse tom pejorativo, né? O mediano. A religião, que com sua visão dualista, não, a visão que marca a igreja católica, a visão monoteísta, dualismo, maniqueísmo, zoroastrismo, religião, duas peças, tá? Então, aí você tem a igreja católica trazendo aí, com muita veemência, com o uso dos santos, uso de imagens, você tem que seguir aquelas práticas religiosas, tá? Então, aí fica a falsa, a errada, né? A dois, certa, a três, errada, a quatro, errada, e a cinco, errada, tá bom? Então, aqui, um encontro sobre a Idade Média Ocidental, a igreja católica, uma referência nesse período, feudalismo, a cultura medieval, ok? Forte abraço, não esqueça, que o conselho disciplinado será aprovado. Até o próximo encontro.